Sejam muito bem-vindos à leitura finalizada, tudo bem? Hoje eu trago para vocês o livro do autor nacional Pedro Mendes, chamado Vermelho Sangue. O livro tem uma pegada forte e intensa e mostra como a repressão faz com que anos de violência e injustiça levem à transformação de um país em uma série de insuportáveis situações. O livro conta ainda a história de um personagem que lutou para se defender do regime e sofreu severas perseguições. A escrita usada pelo autor possibilita uma imersão completa na trama, desde as primeiras linhas até o seu final surpreendente, refletindo a complexidade dos sentimentos vividos durante esse período tenebroso. A leitura também mostra momentos lúdicos capazes de trazer leveza a toda essa realidade assustadora. As descrições minuciosas das paisagens urbanizadas servem também como panorama geral para a compreensão da magnitude dos acontecimentos retratados durante as páginas. O livro está em pré-venda no site da Amazon. Eu vou marcar o autor lá no meu story, Monique MM18. Aproveita, já corre lá e já segue o escritor nacional, Pedro Mendes. Aproveita, já corre lá e já segue o escritor nacional, Pedro Mendes. Aproveita, já corre lá e já segue o escritor nacional, Pedro Mendes. Vamos lá.